Mais um dia, abastecendo aqui 40 de comum, olha o precinho aqui galera, vou fazer um vídeo aqui de tudo, beleza? Baixou, né Félio? Baixou, né Félio? Tem que ficar em 10 andares Tá 4,70, 4,69, tá bom pra caralho O negócio melhorou rapaziada, 5 reais, chegou a ser 5, 4,89, agora ó, baixou Vai dar ó 40 reais, igual a... Chega a 9, quase 9 litros Quase 9, valeu Débito, por favor Vou te ligar aqui, né galera? Abastecido Vambora Batei o papo aqui Seguinte Tem sentido o cheiro de combustível Na garagem É essa tampa aqui Essa tampa aqui, o que acontece com ela? Tá sem a borracha de vedação Não sei se estragou Não sei se estragou Eu peguei essa moto aqui usada, né? Segunda mão Então não sei se tá sem, estragou E eu não sei, fala aí comigo aí, quem manja É... Se eu posso trocar, se tem a opção de colocar a borracha de vedação Eu tava pra ir ver isso numa loja aí, mas não fui Se tem a opção de botar a borracha de vedação nessa tampa nova Ou eu tenho que comprar uma tampa nova, que é horrível Porque é horrível Comprar uma tampa nova E não entender uma outra chave, né? Aí tem que andar com duas chaves Isso aí não é legal Tem que trocar o miolo, sei lá, pra chave nova Aí também não rola O segredo O ideal é colocar uma borracha de vedação aí Se tem uma borracha de vedação que eu tô na tampa Não sei se tem original Eu tô, meu irmão Eu vou escuro Pega um pedaço de borracha Corta o retorno e adapta Aí eu não sei Aí vocês falam aí Aí eu botei a caixa Escaleta não aberta hoje O fundo aberto Pra você sentar que tá melhor Enquanto eu não compro a... A... O microfone Porque eu não quero cortar a minha caixa A prova d'água Porque eu quero fazer vídeo dando água, né? Fazer vídeo de nadando Vídeo de... De... De remadas Que eu gosto muito de remadas Rema há muitos anos já Muitos, muitos anos Muitos, muitos anos Agora tá novo Remar sempre fez parte da minha vida Mas eu não comecei cedo Criança não Comecei a remar no... No regatas Remada, remada de... Remar mesmo de... Oito com, né? Oito com, baleeira Isso foi pouco tempo Com saudoso pimentel Mas isso aí eu era há 20 anos, sei lá Não foi adolescente, jovem não Eu comecei velho No caso de tudo eu comecei velho Quando eu era novo eu gostava muito Era de... 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 De pegar onda E criança Muito... Eu tava em casa vivendo televisão mesmo Eu gostava muito Hehehehe Mas se eu tentava em casa Então eu não saia muito de casa Era muito... Eu tentava... Tinha árvore Cheio de bicho Tinha... 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 Criancinha O esporte não era minha praia não Gostava muito de ler Muito de ler lume Aí depois... Obvio Foi... Dezesseis anos Às de dezesseis anos Eu comecei toda onda Era... Traz intriga Aí um pouco eu fui remar Eu nunca mais falei Aí Aí, eu não tava falando mesmo, já até viajando A gente boa hoje que não vai pagar Já até viajando que eu tava falando Uma outra coisa, que eu não manjo Ah, eu tava falando da caixa Eu não quero cortar a minha caixa Por causa do que isso é fora d'água Aqui na internet pra comprar 54 reais A caixa já com um buraco, um microfone Aí mais um microfone, 60 e pouco Mais frete pra 350 reais A caixa, o esqueleto, o quadro aqui, o lateral E o microfone, né Tô comprado várias paradinhas ultimamente Isso também, umas paradas Só gastando E agora início de ano, é material escolar Forma Várias paradinhas Tudo o tempo aí do Esferado Agora eu vou segurar um pouco Vai comprar Vê se vai ficar bom Com esse áudio Porque o vento é uma coisa pra escritar, tá bom Pra mim, eu acho que a gente tá falando Tudo bom andando Depressa Depressa não, eu me engano Vim ao asilo Vim ao asilo e andar de novo Mas quando eu pego o rolozinho de boa Acho que assim dá pra ouvir Depois eu vejo que não existe O que é assunto é outra coisa agora Porra, a GoPro ela para de 17 em 17 minutos, né O que é isso? Qual é a configuração que eu tenho que mudar? Eu tô gravando aí em 80 4K que fica pesado Na internet devagada Isso no Japão, eu gravava lá o 4K Da internet vendida lá Mas aqui no Brasil tem que ser um encantamento O rolo, não sei se ele tá no testemunho O carro tá pesado Tô gravando ele no entanto E eu vi ele para A cada 17 minutos ele para O meu retroce O próprio carro O carro Se ralicou, né Com os outros maçãs Que você vai pegar E Começando com ele Fazendo uma edição maneira O colega meu que tem que clicar um Eu não sei nem o nome Eu sei que tem aí Se sonha em verga Tantos programas aí legais Difícil de usar também Acho que o colega meu Vai trazer um pra um Pra melhorar a edição Eu não mando essas paradas aí Pra caminho Pra tal Eu já tô inserindo um negocinho E tal Eu tenho vontade de fazer um canal legal Eu vou começar a fazer umas paradas Aí pra agitada Com o couro Com os outros Com as dicas legais E umas dicas que eu faço pra ele Assim que eu faço pra ele Assim que eu faço pra ele Mas Isso é uma outra história Vamos, rapaziada Eu vou terminar devagarzinho Sempre e não me reconquençoa Sempre e não me reconquençoa Eu vou fazer um descanso Sempre e do outro Tudo e eu vou fazer de um descanso Então é uma coisa here Se o primeiro pensamento Se você volta para o seu corpo aí, você está com um homem ali, tem um espaço, tem um espírito, tem um espírito, tem um espírito, e o primeiro pensamento quando você retorna é para tudo. Se abrir os olhos, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Está grato porque eu aberto os olhos porque eu vou ficar mais uma vez para cá, porque é mais uma chance de abrir. Eu sou papassado, eu sou papalizado, eu sou papalizado. Não é um idioma, mas o passageiro é aprendizado. No mal, o sofrimento não é de novo. O mal, o sofrimento vem pra mim, ele pode. Meu Deus, abençoa isso e crescimos com o mal. É um crescimento. Uma leitura que eu digo é a cabana. A cabana foi o melhor livro que eu estou sonhando. A melhor leitura que eu estou falando é o mal. Porque existe o mal, ah, Deus, matou as crianças, ah, matou os garotos lá de família, não, foi Deus, tem responsabilidade e liga arbítrio dos irresponsáveis que deixaram o seu alquim, a fiação fica velha, disse que o ar-condicionado começou a pegar fogo, protegendo tudo, manutenção que não é feita, que tem que ser periódica, no mínimo, tem coisas que a manutenção tem que ser mensal, entendeu? Ó, tem uma igreja, ah não, você veio a igreja, ó, legal isso aqui, ó, igreja, o menino do carro, igreja, o pessoal buscou igreja, eu costumo buscar Deus com igreja morando, eu já sei que eu tenho muito igreja, missa e tal, mas, atualmente, eu confesso que eu estou mais, confesso que eu estou mais voltado a Deus com ninguém, com as conversas, a oração, cara, não precisa ser repetitiva, a oração, tem que ser decorada, ela sempre partiu, de vida, coração, você não precisa, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, se for do gamer, tá bom, só lembra disso, cortou, abriu os olhos, eu tenho que te amo, entendeu? Então, como eu estava falando, de vida o acabam, então, esse dia, esse dia é fantástico, para quem não entende, por exemplo, fazer a Santíssima Trindade, como é que pode ser tudo a mesma coisa, pai, filho, Espírito Santo, acabam, entendeu? E aí, no 7º, então, é o 7º caminho, esse dia é fantástico, essa é a própria oportunidade de viver, é muito bom. Aí, isso aqui daqui é meio que uma cidade, tem um assunto na frente, quem é que a cidade sabe que isso aqui não existia, foi uma queda de paradigmas, a cidade parecia que não tinha como voltar, não tinha mais pra onde crescer, a cara estava estagnada, e aí, o nosso ex-prefeito, Jorge Roberto Sigueira, tinha esse planejamento aqui, comentou, ia sair tudo de uma forma mais legal, um projeto melhor, aí veio o outro partido aí, um tribunal, eu estou, estou botando no tribunal de contas, um estatuto, um vetor, um vetor para não ganhar outra missão, sem bandeira, sem descender, é até a verdade, e não ia sair, aí fala, ah, o ex-prefeito não fez, põe, só o novo que fez, do PT aí, tá preso agora, do Inécio, só que o outro prefeito não fez porque me deixaram, mas o projeto era melhor. Aí, quando ele saiu, ele saiu muito chateado, porque ele não conseguiu mais de nada, ele não fez oposição, aí, embargou a obra, não fez nada, e o outro do Inécio se viu, fazia. Lógico que ele chamou o federal, né, ele era do PT, sempre foi o governo federal apoiando e tal, aí ele fez a obra. Mas ficou bom demais, ficou bom demais, isso aqui, porra, uniu a região oceânica da cidade com a zona sul, o cara aí, foi uma obra, como eu disse, quebra muito paradigma, muito boa obra mesmo, muito boa mesmo. Aí você já sai de cara aqui, ó, isso aqui é uma área de niterói, O楽no que fica de canoa, a canoa balando o rei do público, que o literói fez o seu nexo da canoa balando, ela não, que pergunto, o literói, rapidamente, quando ele já pode, há de subir, ela fica no pano, ela, no final, tem vários lugares com canoas, e, graças a Deus, a prefeitura, ninguém enche o saco, porque é coisa boa, é estorto, saudável, não apaga ninguém no lugar de espaço, O vídeo pior é as barracas lá na praia de todo o rio As barracas na praia de todo o rio, na praia de todo o rio Ela me abra a chique de cadeia, de luz antiga No meu rio, isso aqui não atrapalha nada Isso aqui não chuta mais pra cima Não mudei nada aqui pela praia Pelo contrário, deu beleza, graça Seu visual das canões e um monte de futebol Então eu espero que continue assim, sem acessar Onde do dia não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é Aí você vai ver o meu futebol, vai ver o meu futebol Vai ver o meu futebol Deu um futebolzinho de cano aqui Porra, a primeira hora de poder pegar no microfone Nossa, é muita caixa ali Vai ver o cara abaixo, vai ver o que vai passar É muito cano Isso aqui é... É, é... Histórico, não é, mas a barriga que você tem que ser Que eu tenho que ser conhecida É o terço que eu gravava velho Né, professor? Muitas me falem do que fazia Porra, Andraela, Marcelo Ferreira, meu amigo Marcelão Ferreira, um grande abraço Um dia que eu tenho um futebol, sou bem Eu sou menos índio do que tenho um inimigo Mas Marcelão Ferreira, amigo, tá carente, cara maior Então é só você que você tem que ver Não, é que eu tenho que ver E o que eu tenho que ver? Porque eu tenho que ver E o que eu tenho que ver No meio da noite E a história de onde eu tenho Mas só eu Eu tenho que ver Depois eu tenho aqui Vamos lá, vamos lá 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 Tem tanta coisa para falar, galera Vamos lá Olha o que Se você passa depois do vídeo sobre segurança aí Não há... Eu aprendi em um grupo De nada, escrita, anda, mora Mas é porque vocês precisam de tantos acidentes necessários Que os acidentes agora jogam Confiando nos carros Já vim na sua área E aí voa Porque aí muito tempo a gente aprende a entrar A gente vai fazer um carro da loucura Isso aí foi só um vídeo Falando sobre isso Mas tô com o que eu vou fazer um vídeo Falando só dos seus macintos, as mãos A mãe A mãe A mãe A mãe Para entrar, a mãe Você pode atravessar, você pode atravessar Você pode atravessar, atravessar E se for a mãe A gente tem uma visão de 360 grados A gente tem que olhar aqui ó A sua orelha é um rato Um ratinho lá na rotina Então o vasinho vem lá direita lá no infio O brasileiro você tem que olhar R$ 180,00 R$ 180,00 A sua periférica tem que ser pico A tampa Pra isso é tão difícil pra ficar com os lados Dependendo, sem verdade Pra quem vai fazer o desafio de Júlia há 2 anos Era, de Júlia há 2 anos Isso aí rende outro vídeo Tudo que eu já fiz na vida Nossa, se for cantar dentro de 16 e 17 anos Até hoje eu fiz quase um vídeo Muita coisa Muita coisa nenhuma Enfim É importante essa visão Que ele fere Eu particularmente, se eu prefiro andar rápido Ou brigar pelo cuidado Acho que uma farinha rápida é menos perigoso que devagar Se eu ficar Eu te atrapalho Tem que andar passando Se eu andar devagar de moto Ele não fica Fala merda Ele é maluco Não é Mas é assim que Ele vai se adaptar Muito rápido Olha essa maneira aí Olha essa maneira aí Ganhou assim ali ó Ganhou aqui ó Tem que parar Ganhou lateral Uh Olhou Tá gravando Tá gravando Vou dar uma pausa aqui Vou dar uma pausa aqui Eu falo com vocês Alguma coisa aí ó Que aconteça aqui Legal aí na pista É um fato extravagante Tá falindo demais Vou dar uma pausa aqui ó Eu apoio todos a fazer exercício físico Muita de exercício físico é a melhor coisa para essa luta Eu vou melhorar esse luta do caralho Levante, sente, vai na nossa casa, na sua sala, na sua caralho Já tem o santo, pelo normal, na sua porta Tem um negócio que tem que passar Agora eu morri, eu não vou fazer isso Será que é essa casa? Vai subir a filha Olha o que joga Vem pra pirataria A Polícia Federal Já estaria rolando ali A gente está com a favelada Pelo amor de Deus A gente está com a favelada A favelada é muito a honra Eu tenho que pensar, aliás A força muito a gente está com a A gente está com a favelada Na comunidade da Penhaca São Paulo é uma favela ampla Eu tenho que pensar Onde você acha que está? Tem que pensar no país A comunidade é uma favela 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 Acho que os empregos são muito difíceis A comunidade é uma favela Que demandam menos Menos dinheiro pra pensar Pra investir Os trabalhos que demandam Menos estudos Eu sei se a comunidade não tinha A comunidade não tem Então, isso é bem claro Porque eu não tenho nenhum emprego Mas os emprego de obra Corteiro Cario Tantos outros empregos Sobre o cego LIZ A comunidade é um Talking Para construir uma favela A comunidade é uma favela Para construir uma favela Assim itu Não para construir uma favela Que Baita não é um gedaan Para construir uma favela fiz uma favela A gente sai o barco do Fuxil A gente sai aí, ó Vai rolar Isso, o barco, não sei lá Aí, ó Olha aqui Aqui, ó Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, ó Fuxil Tristeiro It Bedrick Tá vendo? Tá vendo? Fuxil Cis Atos Cis T economy Tem Rio de Janeiro Gosto de você Estou muito satisfeito com essa motocicleta Falando lá Passei dentro do G0 Foi na segunda moto street Cara, só tive moto alto Se eu colocar lá no YouTube lá Um monte de motocicleta Essa na segunda moto street Uma moto street Uma moto street Que a gente trabalha com as motocicleta Outro que ficou bem Agora eu faço uma situação Mais vive um pensamento Pegar em uma Uma motocicleta Uma motocicleta Fui apresentando a terra 07 A que você vai ver, o wow, o que vai ajudar você? O que você vai deixar de novo com esse ar. A primeira vez que eles são, como você pode ver o mesmo Police, que elas vão ver fora com essa gente. E tal, o que a gente vai avar. Vou descer aqui, vou descer aqui no rio, aí vou ter que pegar tudo, eu vou bater no cabelo, vou bater acelerado, vou ter que acelerar aqui, ó, chegando no rio, no rio Olha o tamanho lá vinho, olha o cruzeirão, o passeio aqui é o corte, aqui é a mão lá, olha o tamanho do bicho, a linha C, a linha C fica na linha, isso aí se eu não me engano são 14 da base, ou 3 da base, É o mundo, olha só, que viagem, ó Olha, fica em uma cena mental, quase 4 quilômetros de distância, ele desce a uma profundidade com a linha do carro, de radial da base, né, já está bem natural, to deixando isso, isso aí é possível Isso aí é grave, é o maior de cunha de angência do Lily O que é que o policial tem que levar mais Independente da obra que esteja Ele fazia nada de errado Nada de obrigação O que é que o policial tem que levar mais O que é que o policial tem que levar mais O que é que o policial tem que levar mais Eu não gostei muito caro, agora, meu irmão, na galera que está bem ali, então, ela não está usando a rapidez, é dom, enfermagem, é dom. Ela é enfermeira, só porque a única opção na vida, eu não sei como é que ainda surgiu a baia, eu quero entender que não tem paciência, que não faz paciente, faz tristeira, que parece aí um espírito da gente, só um exemplo, meu irmão. Por quê? Porque a pessoa tem um dom, aquela enfermeira que é mais amorosa, carinhota, que é um trabalho difícil aí, eu trabalhei muito com elas, parabéns, é um trabalho difícil, tem que ser muito bom, que está enfermagem, que é uma coisa complicada, é uma coisa complicada, é uma coisa complicada, às vezes chata, complicada, entendeu? Às vezes, lá com sujeira, de dor, de dor, comida, então, é dom, e não pode fugir disso a política. O dia que a política for dom, até que os caras falem, ah, não ferra o trabalho pra cacete, eu não tenho nenhum estresse, um monte de problema, eu não vou roubar, fazer isso tudo por um salariozinho, pra população, dane-se, salariozinho, dane-se, você está fazendo porque você ama a política, você gosta de fazer o bem, você quer resolver os problemas da população, você quer, sei lá, até pegar orgulho, vaidade, entrar na história fazendo uma coisa boa, Então, você não precisa roubar, se você está na política pra enriquecer, pra resolver a tua vida, da tua família, pra deixar dinheiro pra sua vida, você quer, vai fora, mete o pé, vai fazer outra coisa, fica da filha da mãe, pra não dizer outra coisa, entendeu? Você tem que fazer por dom, você tem que fazer por amor o que você faz, é isso, em todos os ramos, Você não está satisfeito? O que você faz? Você já sabe como é que é o as regras, quando você mete o pé, vai fazer, não a menos fazer o que você gosta, vai fazer o que você quer fazer mesmo, de verdade, não ficar reclamando, achando a porra do saco, ou roubando, tá porra? Olha aí, Terra do Paranileirão, roada dos chifates, que é amarelinho, E aí 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 E aí